Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara com mais uma dica de inglês e hoje o vídeo é um pouco diferente porque eu vou contar uma história pra vocês e vou falar um pouquinho sobre como que eu, Mário Vergara, aprendi inglês sozinho, sem morar nos Estados Unidos, sem estudar em escola desde pequeno, sem ter uma educação tradicional no inglês, tá? Isso vai ser muito legal porque, enfim, eu sou professor de inglês, eu tenho um site de inglês, eu tenho uma fanpage de inglês, eu tenho um canal no YouTube de inglês, eu tenho um curso online de inglês e todo mundo acha que pra virar professor de inglês ou pra ficar fonte de inglês você tem que estudar desde pequeno, tem que morar nos Estados Unidos e eu vou contar pra vocês como que aconteceu comigo e também pode acontecer com vocês, tá? É o seguinte, como que eu aprendi inglês sozinho? Primeira coisa, eu tenho um certo contato com inglês desde a minha adolescência porque eu jogava muito videogame, eu acho que eu sou da geração do videogame, teve toda uma galera que começou lá no Super Nintendo, jogava eu e meus primos, Super Mario World e era super legal e eu joguei muito, 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 mas eu joguei muito videogame durante a minha adolescência e um pouco depois de ficar adulto também, tá? Joguei, inclusive eu comprei um videogame uns tempos atrás aí mas é o seguinte, eu joguei muito videogame e esse era o contato que eu tinha tinha um pouquinho, talvez um pouquinho de contato com música, mas música não absorvia tanto o que eu absorvia mais era através do videogame e com isso ao longo da adolescência, sem estudar inglês, eu não estudava inglês, não fazia escola de inglês eu ia mal no colégio de inglês, eu só tirava aquela nota mínima pra passar mas era o que eu dava um jeito, tá? e eu tinha um bom vocabulário de inglês e esse vocabulário foi crescendo aos pouquinhos, crescendo aos pouquinhos ó, vocabulário que eu demorei, sei lá, uns sete anos, né? só no videogame pra aprender eu acho que se você estudar firme, em alguns meses você aprende tranquilamente e aí o que que aconteceu? há um certo tempo depois, né? quando eu tinha 19 anos, eu fui morar em Londrina, no Paraná tá? e eu moro aqui, eu tô falando aqui de Londrina, no Paraná então eu vim pra cá, pra Londrina, no Paraná e eu comecei a estudar japonês perto da minha casa tinha uma escola de japonês eu passei na frente dessa escola eu e meu pai, eu lembro, acho que eu tava em Londrina faz uns três dias eu olhei, ô, japonês, eu gostava da cultura japonesa eu perguntei pro meu pai se eu podia estudar porque o que que acontece? quando eu morava no sul, morava com a minha mãe a gente não tinha muito dinheiro, a gente era mais humilde não tinha como eu estudar em nenhuma escola, de nada mas o meu pai era professor da faculdade, tinha um pouquinho mais de grana ele falou, não, pode estudar, beleza e eu comecei a estudar japonês e aí eu estudei japonês um tempão e assim, influenciado pelo estudo de japonês eu, olha só, eu descobri eu descobri que a faculdade de Londrina a Universidade Estadual de Londrina se você estudasse na Universidade Estadual de Londrina você podia prestar uma bolsa de estudos pra estudar um ano no Japão então eu, então, eu entrei na faculdade só pra conseguir essa bolsa e eu entrei pra estudar letras em inglês eu queria, se pudesse, naquela época eu teria estudado letras japonês mas não tinha, não tinha na faculdade então eu falei, ah, vou estudar letra, vou estudar outro idioma vou estudar inglês e aí, lá na faculdade eu consigo a bolsa e eu entrei só que assim, eu levava igual lá na escola eu tirava a nota mínima pra passar no inglês na faculdade era mais ou menos a mesma coisa só que aí aconteceu o seguinte quando eu comecei a ir nas aulas de inglês o que acontece? o professor, ele só falava inglês na aula, só falava inglês e assim, como o professor falava mais devagar ele tentava dar um jeito assim da gente entender ele lá na faculdade e eu já tinha um vocabulário acumulado aí dos anos de videogame eu conseguia entender o que ele falava então, aí eu pensei pô, eu nunca tive a oportunidade de sentar numa cadeira e ficar vendo alguém falar inglês na minha frente vou aproveitar essa oportunidade e aí, o que eu fazia? eu ia na aula só pra escutar o professor falando inglês ou seja, eu tava... sabe quando eu falo pra vocês escutar, fazer listening, listening todo dia com áudio eu não fazia com áudio eu fazia sentado na cadeira vendo o professor falar só que assim, eu não fazia nada eu não fazia atividade tarefa de casa eu não estudava eu só ia na aula pra escutar o professor falar e eu fiz isso durante dois anos o que que aconteceu? no final dos dois anos de listening, listening, listening listening, listening todo dia todo dia não acho que eram duas aulas por semana a minha capacidade de entender o inglês tinha subido muito eu já tava entendendo muito bem só que assim eu não falava nada na realidade aí tem uma sacadinha o meu listening já tava bem alto eu já tinha nessa época no final dos dois anos eu já tinha capacidade de me comunicar só que eu não sabia disso por quê? porque eu tinha medo eu tinha vergonha eu não tinha confiança pra falar inglês e parte disso é porque é o seguinte quando o primeiro dia de aula na faculdade eu sentei lá na aula de inglês o professor lá falando inglês e assim aqui tinha uma menina que estudava inglês há 20 não, não 20 anos mas sei lá a menina do meu lado era professora da escola tal eu tinha estudado inglês há 15 anos aqui do lado o cara era professor de inglês estudou inglês desde pequeno todo mundo sabia muito o inglês e eu ali meio que boiando só escutando o professor então isso assim era uma pressão muito grande eu ficava com medo eu achava que se eu falasse ninguém ia entender e aí eu não falava era nada beleza? mas o meu listening já tinha evoluído bastante 7 anos de videogame mais uns 2 anos de listening todo dia na aula e aí o que aconteceu? consegui o tal do intercâmbio pro Japão que eu falei pra vocês fiz uma prova lá eu fiz duas vezes no primeiro ano eu não passei no segundo ano eu passei fui morar no Japão e aí lá no Japão o que aconteceu? lá eu morava num alojamento e nesse alojamento alojamento com estudantes do mundo inteiro e assim como tinha gente do mundo inteiro não era só japonês no alojamento a gente falava várias línguas então assim tinha gente que falava tinha brasileiros então dava pra falar português tinha muita gente da América da América Latina então a gente falava tinha muita gente que falava espanhol tinha gente do Peru da Argentina eu lembro bastante peruano e Colômbia não, Colômbia não sei peruano e argentino tinha muito então eles falavam espanhol tinham alguns japoneses falavam japonês tinham um americano um americano e aí a gente falava inglês e tinha gente da Mongólia do Nepal e assim quando não tinha língua pra falar ou falava em japonês quem manjava muito japonês ou então falava em inglês e ali eu comecei a praticar um pouquinho só que a grande sacada é que eu já conseguia me comunicar só que assim lá na aula na faculdade tinha um monte de gente me olhando era maior pressão eu não falava nada lá no Japão aconteceram algumas situações em que eu fiquei sozinho só eu e uma pessoa e essa pessoa não falava japonês eu até falava japonês mais ou menos na época mas a gente tinha que se comunicar e a língua comum era o inglês então nessas situações que eu ficava sozinho com alguém e tinha que falar inglês eu falava e aí eu fui falando e fui percebendo eu lembro até hoje da primeira vez que eu estive numa situação dessa é assim eu tava sentado numa sala nem sei o que eu tava fazendo lá era uma sala lá que tinha no alojamento tava lá veio uma menina das Filipinas é das Filipinas entrou na sala e começou a falar comigo e ela perguntou ah do I speak English perguntou se eu falava inglês e eu falava yeah I can speak English if you can understand me eu falei isso I can speak English eu posso falar inglês eu consigo falar inglês if you can understand me if you are able eu acho que eu falei if you can understand me se você consegue me entender só que eu falei isso eu joguei no ar e eu não achava que ela ia me entender e ela me entendeu essa foi a primeira vez que eu conversei com alguém inglês e deu certo mas por que eu consegui fazer isso aí que vem a sacada do listening porque o meu listening tava sendo desenvolvido há muito tempo já era bem alto eu entendi a ela e aí eu consegui me comunicar e aí eu fui treinando 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 nesse ano no Japão meu inglês melhorou se tornou o inglês que dava pra se comunicar meu japonês também melhorou passou um ano voltei pro Brasil e fiz mais dois anos na faculdade e aí sim no Brasil nesses últimos dois anos eu comecei a me comunicar porque eu perdi a vergonha de falar inglês então na aula eu falava inglês e tem uma outra coisa muito importante lá no Japão eu comprei um iPod então lá eletrônico era muito mais barato acho que nem tinha iPod no Brasil na época eu comprei um iPod da Apple pra escutar música só que aí o que aconteceu além de escutar música nesse iPod eu descobri que existiam uns podcasts que são tipo uns programas de rádio que você baixa você baixava na iTunes Store e eu comecei a escutar vários podcasts e eu escutava podcasts em japonês e principalmente em inglês eu descobri que tinha vários programas vários podcasts super legais em inglês e eu escutava muito 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 e isso fez o meu inglês decolar porque eu lembro que eu saia pra andar eu saia pra ir lá no Japão tem umas lojas de conveniência que ficou aberto 24 horas e daí de vez em quando eu saia pra buscar comida eu saia pra buscar um café pra buscar uma Coca-Cola pra buscar uma cerveja de vez em quando e aí eu ia escutando esses áudios eu fazia exercício bastante eu corria bastante inclusive eu corri uma maratola lá no Japão e aí eu escutava muito escutava escutava e isso foi fazendo o meu inglês e aí quando eu voltei meu inglês subi quando eu voltei pro Brasil eu continuei escutando 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 e aí me formando dois anos depois eu já tava com o inglês muito bom eu já tinha capacidade de dar aulas em inglês aí fui trabalhar em escola de inglês e tudo mais e eu acho que essa foi a minha jornada depois daí eu continuei melhorando claro mas a minha jornada basicamente foi essa e embora não tenha sido eu não tenha não foi assim um ano fiz um curso lá vocês podem ver que ela foi totalmente baseada em entender o inglês eu desenvolvi um grande vocabulário no início com videogame depois nas aulas lá com o professor eu desenvolvi meu listening e esse acúmulo de muito listening muito vocabulário me deu a capacidade de falar e aí foram algumas poucas oportunidades de prática que fizeram o meu inglês deslanchar e é isso que a gente tenta traduzir no nosso método de inglês hoje passar isso pra vocês mas sem que vocês tenham que passar todo esse tempo que eu precisei passar a gente faz de uma maneira mais metódica mais organizada pra ficar tudo muito mais fácil beleza pessoal esse é o vídeo de hoje uma história um pouco diferente não é uma dica específica de inglês mas é um vídeo compartilhando como eu aprendi espero que vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo e não conhece inclusive se você não me conhece nunca viu nenhum vídeo meu o que você pode fazer primeiro você pode baixar o meu livro esse livro chama como aprender inglês o guia definitivo eu vou colocar ele aqui na tela em algum lugar pra você dar uma olhada é um livro que eu escrevi tem quase 100 páginas com todos os meus métodos todas as técnicas porque além de estudar inglês todo esse tempo eu pesquisei muito sobre métodos de aprendizagem sobre métodos de ensino técnicas, segredos então se você quer um livro pra ler e aprender a estudar inglês aprender a aprender inglês de uma maneira rápida simples e eficiente baixa lá é gratuito a gente distribui esse livro gratuitamente já foram mais de 200 mil downloads e como é que você baixa? é muito fácil ou aqui no vídeo ou na descrição aqui em cima ou na descrição aqui embaixo depende de onde você está vendo em algum lugar aqui vai ter um link de download como é que você faz? você clica no link você vai cair numa página de cadastro você faz o seu cadastro coloca o seu nome e seu e-mail você tem que confirmar depois no e-mail que você é uma pessoa de verdade porque enfim é uma etapa de segurança pra que a gente não pra que não chegue alguém e coloque um e-mail falso lá ou um e-mail de outra pessoa mas demora dois minutos é super fácil coloca o seu melhor e-mail aquele e-mail que você sempre abre faz o cadastro e aí finalizando o cadastro a gente vai mandar o livro pro seu e-mail eu tenho certeza que você vai adorar o livro é fantástico pra terminar se você está vendo esse vídeo no Facebook aqui em cima deve ter a minha fotinho a minha fanpage clica na fanpage visita lá é uma fanpage a gente tem mais de 150 mil seguidores a gente atualiza a fanpage todos os dias mais de uma vez por dia conteúdo fantástico pra você aprender inglês se você não conhece vai lá visita conhece que é incrível assim como o livro é incrível o livro é fantástico a fanpage é incrível e se você está vendo no YouTube tem uma galera que me acompanha no YouTube o que você faz? assina o meu canal e aqui no vídeo em algum lugar tem um quadrado escrito assinar clica no quadrado vira assinante pra acompanhar os próximos vídeos as próximas dicas de inglês beleza pessoal então é isso aí baixe o livro curte a fanpage assina o canal e a gente se vê no próximo vídeo com mais uma dica de inglês até mais